Olá! Todo mundo que pensa em emagrecer quer uma solução rápida para o seu problema. São aquelas famosas dietas milagrosas, aquela dica da amiga, a dica do amigo, do vizinho que teve um resultado fantástico. E aí você pensa, pô, tá tudo resolvido. Mas não é bem assim. A gente sabe que cada indivíduo tem as suas peculiaridades, tem as suas complexidades e toda dieta deve ter a sua indicação. No programa de hoje a gente vai falar sobre uma dessas dietas, a dieta cetogênica, a dieta low carb. Quem deve fazer? Quando começar? Como começar? Para falar sobre isso, a gente recebe aqui o endocrinologista Dr. Paulo Miranda, que vai nos contar sobre os benefícios, as consequências e os riscos de uma dieta como essa. Quem está conosco também é a nutricionista Priscila Rabelo. Ela vai nos dizer quais os alimentos utilizados nessa dieta. Será que é só carne? Existem outros tipos de proteínas que também são indicadas? E você acha que só a dieta faz o milagre? Você sabe que não, né? A gente vai saber como complementar a dieta com exercícios físicos. Quais as atividades recomendadas para a gente conseguir alcançar os resultados desejados. Apresentaremos aqui três receitas simples e muito criativas, com proteína e baixo carboidrato, para melhorar o seu dia a dia. Sejam bem-vindos! Está começando agora o Saúde e Bem-Estar. Muito bem! Conhecida pelo rápido resultado, para quem busca emagrecer, as chamadas dietas cetogênicas, as dietas low carb, restrições alimentares, que buscam principalmente priorizar alimentos com alto teor de proteínas e diminuir os carboidratos e substitui a fonte de energia do nosso organismo. A gente vai entender melhor esse processo com o nosso convidado de hoje aqui, o endocrinologista Dr. Paulo Miranda. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Alegria imensa recebeu o senhor aqui no nosso programa. Vamos começar falando sobre isso, vamos entender o que é, né? Qual é o conceito dessa dieta tão famosa, muita gente fala sobre ela, não exatamente entendendo como ela funciona. Exato. Muito se tem falado sobre esse tema, né? Ele está na boca do povo. Então, o que a gente sabe sobre a dieta quando se observa o teor de carboidrato? Primeiro, o que é o carboidrato? É aquilo que a gente consome, que é metabolizado e absorvido na forma de glicose. Então, esse é o primeiro ponto. Algumas dietas têm muito conteúdo de carboidrato, chegando até mais de 65%, principalmente aquelas dietas onde se não se presta atenção no consumo de hortaliças, de frutas e consome mais produtos industrializados. Quando se chama low carb, são dietas que têm menos de 45% do teor calórico total consumido num dia, advindo dos carboidratos. Quando se trata das dietas cetogênicas, é quando a gente tem um conteúdo menor do que 25% do total calórico, advindo dos carboidratos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber. dieta low carb, ou de baixo teor de carboidrato, ela nunca é uma só. Tem várias e pode ser desenhada individualmente para cada perfil de pessoa. A gente tem que entender que o carboidrato basicamente é o açúcar. Dá para fazer essa separação e entender carboidrato como açúcar e proteína como energia, alimento. Quer dizer, a energia também está no carboidrato, né? O carboidrato é aquele alimento que vai nos oferecer a energia rápida, né? Então, ela é absorvida na forma de glicose, frutose ou outros... Que eles chamam de pico glicêmico. Exatamente. Então, ele vem do açúcar simples e de todos os alimentos que são adoçados com adoçantes que têm caloria, né? E também de outros produtos derivados de farinha, né? Pães, bolos, biscoitos, batata, mandioca, milho... Todos esses alimentos têm os carboidratos complexos, né? Que, após a degradação, são absorvidos na forma de glicose. Esta é a nossa fonte de energia imediata, tá? Ela vai ser utilizada para a geração de energia nas nossas células de maneira rápida e fácil. A proteína, por outro lado, ela até pode ser utilizada, quando consumida em excesso, como fonte de energia, metabolizada pelo fígado. Mas ele é um alimento mais de composição estrutural, porque ela forma as fibras musculares, né? Então, vai nos dar o consumo delas, degradado aminoácido e, portanto, formação de proteína. O outro elemento energético é a gordura, né? A gente também, consumindo, vai ter ela utilizada como fonte de energia, né? E também a gente utiliza a nossa gordura como o principal estoque energético. Quando se trata de estoque energético, a gente tem um pouco de estoque energético na forma de glicose e mais estoque energético na forma de tecido adiposo. Agora, para a gente entender como funciona a dieta, é mais ou menos assim. A gente tira uma fonte de energia, de alimentação do nosso organismo, que vem do carboidrato. Isso dá um choque de gestão no nosso organismo, ele fica sem saber de onde vai pegar essa energia e, por isso, a gente acaba emagrecendo? A curto prazo, sim. Então, há modificação. A dieta, quando ela é cetogênica, então, por que ela é chamada cetogênica? Quando a gente consome pouco carboidrato, o corpo passa a utilizar mais gordura para obtenção de energia. Quando se faz a energia retirada da glicose, o resultado é água e gás carbônico. Então, o que a gente chama de uma produção de energia limpa, porque o nosso corpo elimina isso tranquilamente. A gordura, não. Ela não gera uma energia que é isenta de resíduos no nosso corpo. Então, a cetogênese, essa elevação da cetose, é gerada por isso. É o produto da degradação energética do lipídio que foi utilizado para obtenção de energia. Elevantos, ela muda o nosso padrão de saciedade, transitoriamente. Então, o que a gente vê muito de resultado rápido nessa dieta tem a ver com isso. Essas mudanças metabólicas geradas por esse consumo baixo de energia rápida. Agora, eu vi algo muito interessante com relação às reações do nosso corpo quando a gente faz uma dieta como essa. Tem a ver com a nossa ancestralidade, com o homem das cavernas. Tem a ver com o movimento de entender. O corpo entende que está faltando energia e ele provoca reações que são similares ao do homem da caverna, né? Da nossa origem. Como é que isso funciona? Nós temos uma dieta que hoje é absolutamente diferente daquela para a qual o nosso organismo foi estruturado, né? Então, a gente tinha fonte energética basicamente advinda de produtos derivados das plantas, né? Essa era grande, maior volume, né? E carne, quando se conseguia achar um pouco de carne e gordura nesse ponto. Tinha gasto calórico significativo. Tinha gasto calórico significativo. Então, hoje, por que a gente acaba tendo alterações de saciedade, acaba tendo um padrão de ganho de gordura, além daquela que a gente precisa? É uma instabilidade do sistema de controle de gasto e de consumo energético gerado por múltiplos fatores. Normalmente, a gente come mais, a gente absorve mais energia do que precisava na vida de todo dia? Quando a gente está engordando, sim. Quando você está emagrecendo, é o contrário. A gente emagrece em déficit calórico. Mas o que a gente observa é que a maior parte da população mundial hoje tem um risco maior de aumento de peso. Ou seja, submetida a um ambiente que faz com que ela tenha excesso energético, ela vai engordar. Sim, e o senhor está falando, nós estamos falando de, pelo menos no Brasil, mais da metade da população brasileira acima do peso, passando por isso. O levantamento é que de sobrepeso nós temos mais de 56% da população brasileira e obesidade em torno de 20%. Estamos em um país que tem elevados níveis, mas ainda distantes de países como México e Estados Unidos, que o sobrepeso ultrapassa 70% da população. Agora, vamos entender aqui, vamos voltar para a questão da reação do corpo e também entendendo por que acontece o processo de emagrecimento. Quando a gente tira o carboidrato, acontece essa reação de retenção. O corpo fica sem essa fonte de energia fácil, abundante, que vinha ali aumentando a glicose, enfim. Tudo isso que a gente come no dia a dia, o pãozinho, a empadinha, a coxinha, a torta, a farinha, enfim. É uma somatória de coisas. Uma é a questão da saciedade gerada pela cetona. Outra, reduzindo o carboidrato após a alimentação, a gente diminui a produção de insulina, que é um hormônio marabólico, é um hormônio que induz a deposição de tecido gorduroso, formação de proteína, então a insulina é um hormônio que faz a gente ganhar peso. Então o excesso dela é ruim, a falta também é muito ruim porque gera o diabetes. Mas isso faz uma regulação transitória para baixo. E uma outra questão. As dietas que são restritivas em um ou outro alimento específico, geralmente elas são acompanhadas por um grau maior de motivação. Então juntando fatores e a motivação da pessoa, você tem uma maior perda de peso. O que os estudos nos mostram é que essa perda maior de peso, quando se trata de estudos populacionais, ela não é sustentável após o terceiro mês. Geralmente depois de 6 a 12 meses, a dieta com baixo teor de carboidrato vai atingir a mesma perda de peso em um grupo populacional do que outras estratégias de perda de peso. Ela não é tão melhor assim. Porque se existisse uma dieta boa, não existiriam mais de 2 mil dietas como essas que estão disponíveis aí pela internet, também nos consultórios, enfim. Mas doutor, importante também a gente falar dos riscos. Muitas pessoas se queixam de dor de cabeça. Existe um descompasso, o senhor falou aí sobre a reação orgânica, mas a gente também precisa considerar esses riscos, principalmente de quem faz uma dieta sem o acompanhamento profissional, né? Perfeitamente. Ninguém deve fazer uma dieta restritiva, né, de algum elemento, sem uma orientação profissional prévia. Pergunta número 1 deve ser, eu tenho algum problema de saúde que eventualmente pode ser interferido por uma mudança dietética drástica? Então isso, os profissionais de saúde, o médico, o docologista... Quais problemas? Por exemplo, se eu tenho uma... estou numa condição específica, né? Infância, gestação, né? Tenho um problema renal, tenho um problema hepático, né? Não identificado e que já está em uma situação onde a dieta tem uma indicação específica. Alguma deficiência vitamínica, por exemplo, falta de ferro, muito comum em muitas mulheres que normalmente têm essa deficiência de ferro, seria uma contraindicação? O ferro não propriamente, porque o ferro a gente não obtém ele de alimentos ricos em carboidratos, e sim dos proteicos. Então não seria um grande problema, mas obviamente que se você não está pleno em saúde, você tem que ter uma atenção específica para a melhora da sua condição prévia, para depois pensar numa dieta específica e qual que seria melhor para aquela condição. Então esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é qual que é o objetivo, né? Eu estou fazendo essa dieta reduzindo o meu carboidrato, porque eu quero melhorar a minha glicose? Porque eu quero perder peso? E aí a equipe que vai acompanhar a pessoa vai saber indicar adequadamente as metas para aquele acompanhamento. Lembrando que não existe um tamanho que serve a todos. A gente traz no inglês essa expressão, mas é, nem todas as pessoas se adaptam às restrições alimentares específicas. Então a forma da construção do hábito alimentar diário da pessoa deve ser contínua. E o objetivo final deve ser que aquela pessoa tenha autonomia para tomar as suas decisões com tranquilidade, de forma que o ato alimentar não seja uma tortura, não seja um problema no dia a dia. Porque com fome ninguém consegue raciocinar, ninguém consegue viver a vida, né? Importante dizer, né, doutor, que a palavra dieta, a palavra regime, é uma exceção na sua própria construção de palavra. Não é a vida real. O ideal é conduzir o paciente ou quem quer fazer a dieta para uma vida mais plena, numa relação mais bem estabelecida com a comida, né? Esse trabalho é importantíssimo, Fernanda. A busca da saúde da relação com o alimento, transformando o momento de alimentar-se num momento prazeroso, num momento onde a pessoa convive com os seus amigos, com a sua família, é o que a gente chama de comensalidade, né? Ou seja, tudo aquilo que envolve o comer, que não é a nutrição, né? Que isso é importantíssimo. Então, a decisão alimentar, ela tem que ser algo mais natural, fluida, né? Dotada de conceitos que a pessoa vai internalizando, né? Para a vida. Instruída para que ela tenha saúde. A escolha alimentar pontual não é o problema. O que é ideal é o hábito. O hábito contínuo, ter um hábito saudável é o importante. Não é um alimento específico que vai fazer isso para nós. É mesmo, porque eu acredito que a vida de um mineiro não existe sem um pão de queijo, né? E algumas dietas restringem o pão de queijo. Essa, por exemplo, é uma delas, né? A gente tem que afastar do pão de queijo. E aí, como é que você vai... Um dia você vai reencontrar com o pão de queijo, com o bolo de fubá, com a broa de milho, mas é um momento e depois você vai se adaptando a isso, né, doutor? Muita gente faz regime para poder comer de tudo, mas não existe quem possa comer de tudo, né? Exatamente. A pessoa que pensa, né, numa dieta com tempo previsto, né, que após ela tudo será esquecido, perdoado e que nada mais precisará ser feito para que ela obtenha a saúde conquistada, está equivocado. Começou errado. Está errado, né? Então, a construção do hábito, ela é contínua, ela vai ganhando autonomia, vai ganhando tranquilidade, tá? Para viver melhor, né, com bem-estar, com tranquilidade dentro de todo aquele conceito que a gente conversou. Aproveitando as coisas boas, né, doutor? Pois a gente sabe que também, né, quando a gente fala de regime, de relação com a comida, existem histórias, conselhos, os ditados da avó, as coisas que a gente ouve. E mineiro adora isso, né? Mas será que a gente pode levar tudo ao pé da letra? Então, por causa disso, a gente tem aqui um quadro muito interessante que fala sobre mitos e verdades sobre as dietas. É mito ou é verdade? Está na hora do nosso é mito ou é verdade com o doutor Paulo Miranda. Olha essa, doutor. Mastigar devagar ajuda a emagrecer? Certamente. Se você mastiga devagar, significa que você está concentrado naquilo que você está fazendo naquele momento, que é se alimentando. Isso é presença, isso é mindfulness. Exatamente. É sentido de presença. Tem um exercício ótimo de concentração e meditação que é você mastigar uma uva passa. Mas se você mastigar umas 80 vezes, você fica ali e você sente aquela sensação de presença enquanto você está comendo. E eu acho que também a gente pode até falar do comer consciente. Hoje a gente come com o celular do lado, né? O ato de se alimentar deve ser sagrado. Sentou para comer, vai comer. Com a sua companhia, conversar, trocar experiências, falar do dia, naquele encontro familiar, né? Isso é importante. Lendo o celular, assistindo televisão, não é adequado, porque você estará focado em outras questões e não perceberá aquilo que está sendo comido, o sabor, o paladar, a textura dos alimentos. Você está perdendo tudo isso e o comer rápido, ele não permite que a gente tenha o tempo de desencadeamento de saciedade. Então, você come rápido demais, ultrapassa o limite. Quando vem a saciedade, você se sente empazinado, né? Porque errou a quantidade. Se desse mais um tempinho, a saciedade viria, pararia um cadinho antes. O nosso querido doutor Alfredo Rauper sempre falava o seguinte, você acabou de comer, espera 20 minutos para pensar em repetir, porque em 20 minutos o seu cérebro vai mandar essa informação e você vai ver que está saciado, já está satisfeito. Exatamente. Isso é muito importante. Você não arrisca um número de mastigadas assim que seria um padrão? Eu sei que é uma questão difícil e varia de pensamento para pensamento. Vamos pensar o seguinte para facilitar a vida das pessoas. O número de mastigações necessária para transformar aquele alimento consumido numa massa realmente mastigada, que foi triturada pelos dentes para ser absorvida adequadamente, e no qual você percebeu todos os sabores e texturas daquela garfada. Se ela correspondeu a isso, foi bem, está tranquilo. Sem um número específico, cada um tem o seu. Vamos para mais um item, olha esse doutor. Colocar cubos de gelo na boca pode gerar uma sensação de saciedade, consequentemente de emagrecimento? O gelo, a água gelada ou o gelo na boca vai gerar uma redução da sede, porque esta temperatura fria na boca, ela conversa com o centro da sede e inibe a sede por algo em torno de 5 minutos, mas saciedade não dá não. Agora, com relação à água, muitas vezes a gente acha que está com fome, mas na verdade pode estar com sede por um comando cerebral que trabalha tanto com a fome quanto com a sede, então talvez a água gelada pode ajudar nisso aí, né? A água é ótima e deve ser consumida toda hora. O que acontece muito hoje é a percepção das pessoas que querem consumir algum líquido com sabor. Isso gera um problema, gera um consumo muito grande desses refrigerantes, sucos industrializados e tudo mais, que acabam sendo alimentos que não são tão saudáveis assim, né? Então, está com sede? Água. Está com sede, água. Está com fome? Toma água também para ver se não é sede, né doutor? Eu vou incluir também mais essa questão aqui, é a ingestão de líquidos durante as refeições. Atrapalha? Engorda? O consumo do líquido durante a refeição, ele vai lavar as papilas gustativas da boca, tá? Então, você começa a sentir o paladar de novo. Então, quando a gente vai comendo sistematicamente, o que vai acontecendo? O paladar começa a diminuir, porque aquelas papilas estão saturadas. Tomou o líquido, lavou, começa de novo. Então, há uma tendência, sim, a consumir um pouco mais de alimentos quando se toma muito líquido. Deve-se tomar água sempre, mas a minha sugestão é ou antes ou depois. Olha, mas essa aqui, estamos falando de água, a água rende muitos assuntos interessantes. Mas, tomar água morna em jejum diminui a barriga? Olha, água morna dá náusea, né? Incomoda, dá uma sensação de incômodo gástrico, né? Então, ela não vai diminuir a barriga. Ela vai te dar um incômodo transitório, mas não vai diminuir o conteúdo alimentar do dia a dia, porque isso não tem um efeito de longo prazo, né? Então, é mais um mito do que, propriamente, algo que traz benefício. Com relação à água, tem mais um item interessante. Nossa, essa é famosa. Água com limão pela manhã em jejum. Emagrece? É a mesma forma. Qual que é o objetivo disso? É a pessoa ter um tempo de pensar antes de começar a comer pela manhã. Então, é a rotina de consumir algo antes de ir para o seu café da manhã que lhe permite refletir, que traz uma racionalização das escolhas e não, propriamente disso, uma redução da saciedade. Porque a água, mesmo distendendo o estômago, mesmo inconstitucindo, ela não gera saciedade prolongada. Ela não traz esse efeito. Mais uma questão importante aqui para a gente também. O suco detox é realmente eficaz para emagrecer, doutor? Não existe um alimento que tenha essa propriedade de fazer a purificação de impurezas do nosso organismo. Quem faz isso, e faz muito bem, são os nossos rins e o nosso fígado. Então, a gente só tem acúmulos de impurezas em situações onde nós temos falhas de funcionamento hepático ou renal, que são condições clínicas importantes e devem ser tratadas. Consumo de líquidos é sempre bem-vindo. Manter-se hidratado sempre vai fazer com que você se sinta melhor. E aí, não há um conjunto de elementos misturados num suco que vai ser melhor ou pior para isso. Isso vai depender do seu paladar e daquilo que você pretende com o seu programa nutricional. Mais uma questão aqui. Existem alimentos que podem queimar gordura? Mais uma vez, o que faz a gente mobilizar gordura de maneira clinicamente importante, que vai gerar perda de peso, é o déficit calórico contínuo. Então, a organização alimentar que permite que tenhamos mais saciedade, com menor consumo alimentar, é aquela que vai gerar maior queima de gordura. Não existe almoço de graça, né, doutor? Resumindo, acho que a história é essa, né? Pode até ter algum alimento que ajude nesse processo, mas sem o esforço, sem o entendimento desse autocuidado, nada acontece, né? Exato. E é importante quando a gente fala estratégias nutricionais, para quem tem obesidade, para quem tem sobrepeso. Quando elas falham, é uma falha da pessoa? Não necessariamente. Quando a gente pensa que 56% da população brasileira está com sobrepeso, nós nunca podemos ver isso como uma falha pessoal, e sim como um problema de saúde que deve ser abordado adequadamente e individualizado, para que a pessoa tenha aquelas orientações e o tratamento que vai ser aquele o melhor para que ela tenha saúde. Exatamente. A obesidade é uma doença, tem código internacional de doença para ser tratado, existem tipos diferentes de obesidade, e de forma alguma o obeso é uma pessoa que é relapsa, relaxada, de forma alguma ele precisa só encontrar um tratamento ideal, acho que a gente contribuiu para esse entendimento de uma forma geral. Doutor, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela generosidade e disposição aqui com a gente. Fernando, foi um grande prazer. Obrigado. Agora, pessoal, nenhuma dieta é milagrosa como a gente está vendo, não é deixar de comer e pum, passe de mágica, não é desse jeito, a gente está vendo aqui com o doutor Paulo, vamos continuar vendo isso aqui nesse programa, que qualquer resultado existe dedicação, exige esforço, exercício físico, consumo de calorias baixas, por isso que você vai ficar sabendo como complementar a sua dieta com atividades físicas, e aí sim alcançar lá na frente o seu resultado. A gente vai acionar agora a repórter Ana Mascarenhas, que está suando muito com a treinadora Bita, ela vai ensinar agora algumas atividades importantes que vão ajudar todo mundo nesse processo. Então, Fernando, vocês estão aí no estúdio falando de dieta, essas coisas, né? Só que o seguinte, eu vim aqui para o centro de treinamento Bita Esportes, para mostrar para vocês e para todo mundo de casa o seguinte, nada adianta fazer só dieta sem atividade física, não é isso, Bita? Tudo bem? Tudo bem, você, Ana. Oi, Fernando, turma. E, ó, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, a melhor atividade física sabe qual que é, né? Qual? Lambada. Ai, eu adorei, eu acho que o Fernando também. Ô, Fernando, 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 você gosta de uma lambada? Fique sabendo que tem vários tipos de atividade, tem que achar o que você gosta, que você vai queimar caloria, né, Bita? Eu vou criar a lambada aqui, não tem, mas eu vou criar só para o Fernando, para ele dar uma aula para a gente, a gente pode colocar ele como professor. Combinado, e nós todos vamos participar juntos, hein, porque eu quero estar nessa também, tá? Fica a dica. Fechado. Agora, falando em atividade física, né, Ana, que a gente estava falando, não adianta você fazer uma dieta super bacana e não fazer atividade física. Porque quando a gente fala em emagrecimento, a gente fala em déficit calórico, que isso quer dizer, você tem que gastar mais caloria do que consumir caloria. Então, Bita, é o seguinte, quem está de casa vendo, pensando assim, ah, eu fiz a dieta X, a dieta Y, perdi tantos quilos. Ok. E essa questão de sustentável, é o seguinte, gente, você eliminou esses quilos, mas não necessariamente vai conseguir manter por muito tempo, apenas com essa dieta, né, por aí. Exatamente. Então, o ideal é você manter uma dieta que seja sustentável, isso é, que você consiga manter para o resto da vida, então fazer, gente, uma educação alimentar e o principal, se conhecer. E é assim também para atividade física, porque nada adianta você ter uma atividade física extrema, fazer uma atividade física extrema, mas que você não goste e não consiga sustentar. Então, é encaixar dentro da sua rotina que você consegue. Eu falo que inicialmente, você quer emagrecer, você vai comer menos e fazer uma atividade a mais. E depois, você equilibra isso aí, né, se você descompensar um pouquinho, você vai sempre equilibrando até conseguir uma manutenção do seu peso. Então, gente, todo mundo sabe, né, gasto maior, consumo menor, você vai conseguir ali eliminar peso, né. Agora, para você ter uma qualidade de vida, que eu acho que vai além da estética, né, uma qualidade de vida, viver por mais tempo e mais saudável, aí que a Bita entra na individualidade de cada um, e a gente estava conversando aqui antes, que cada um tem um perfil, e é isso que ela trabalha, né, Bita? Isso, a gente tem vários tipos de atividade. Então, olha só, para a pessoa que quer emagrecer, primeiro, a gente tem que buscar um desequilíbrio muscular, porque não adianta ela entrar aí, porque em geral, quando a gente fala em emagrecimento, a gente fala em exercícios aeróbicos, eles são mais eficientes para emagrecimento. Mas não adianta a pessoa entrar, começar a fazer um monte de aeróbicos, daqui a pouco tem uma lesão e tem que parar completamente. Então, a gente faz todo o equilíbrio muscular da pessoa, através de atividades aqui dentro, treinamento integrado, né, que é o Pilates, funcional musculação, a gente tem o método bitalapertosa, que eu criei na pandemia também, para as pessoas fazerem em casa, ainda tem online, para quem quiser também, e tem também o presencial. E aí a gente entra com as atividades aeróbicas. Agora, qual que é a grande dúvida das pessoas? Que eu vejo muitas perguntas, tá, Ana? Assim, todo mundo fala, nossa, mas eu caminho, 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 né, teve gente aqui que já falou isso, né, e não emagreço. Não, só interromper. E aquela, gente, eu como, 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 não engordo, não é meu caso. E tem gente que não come nada e engorda facilmente. É injusto, hein? É, mas aí também entra a questão do metabolismo. A gente tem que olhar, tem que ter um olhar individual aí. Então, para quem tem, o que é legal a pessoa entender? Que cada um tem um metabolismo. Tem uma coisa que a gente chama de metabolismo basal da pessoa. Então, às vezes, o meu metabolismo basal é muito alto. Isso é, o meu gasto calórico, mesmo em repouso, é muito alto. E, às vezes, o seu não, porque não acho que é o seu caso, mas, às vezes, o seu gasto calórico é muito baixo. E tem umas coisas muito engraçadas, tá, Ana? A gente tem alguns estudos que falam, inclusive, que pessoas conseguirem emagrecer com yoga, né? Então, assim, o pilates, musculação, treinamento integrado. Então, tem várias formas. Mas a forma mais fácil de emagrecer, né? A mais indicada são os exercícios aeróbicos. E é aquilo que eu estava falando. Aeróbico, você tem que sentir mesmo que você está fazendo esforço. Então, não adianta. Outro dia eu estava correndo, aí passa duas assim, e fala, ah, a gente é caminho, caminho, não emagrece. Nossa, mas você vê a pessoa está passeando, parando, observando as coisas. Então, você tem que ter um esforço ali. O ideal é que a gente jogue em percentual, de acordo com sua frequência cardíaca. A gente faz alguns testes para entender qual é a frequência cardíaca. A gente tem um teste muito basiquinho que a gente faz, um cálculo, que é 220 menos a idade para a gente calcular. Mas isso não é fidedigno, não é para todo mundo. Então, o ideal é realmente fazer um teste. Mas muitas pessoas também não têm o frequencímetro, que é como medir a frequência cardíaca. Aí, a gente tem como, que eu indico para as pessoas, prestar atenção na sua frequência respiratória. Isso é, você tem que estar ofegante. Deu para entender? Então, para dizer, quando eu estou ofegante, eu estou tendo um gasto calórico maior, é isso? Você quer mostrar para a pessoa na prática? Olha, querer, talvez. Olha, Bita, se for exercício assim, está maravilhoso. Faria duas vezes todos os dias? É o problema que nem assim não. Tem um botãozinho aqui, que vai fazer a sua atividade ficar melhor e mais eficiente, entendeu? Como assim? Aqui, está vendo? Aí, melhorou. O que é o segredo da atividade física? Tem que sair da zona de conforto. Então, esse é o ponto principal, tá? Nós vamos deixar a sua respiração ofegante para você sentir que a atividade física é, pelo menos, moderada. Você pode caminhar, você pode correr, contando que esteja ofegante. Só uma pergunta. Quantas vezes é necessário fazer atividade física e vai fazer diferença no resultado? Faz diferença. Quanto mais atividade física, mais gasto calórico. Então, tem a ver também com aquilo que eu falei, né? Do balanço energético. Então, se você está consumindo muito... Agora, eu não sou a favor do mecanismo compensatório, que o que é? Chutei o balde amanhã, vou ficar três horas fazendo atividade. Então, o ideal é ter equilíbrio. Mas eu recomendo fazer atividade todos os dias. Caminhada tá ok, sua passada tá ok. A gente pode aumentar a inclinação. E aí você vai subir. Eu quero te ver o fregante. Vai demorar, não? Não dá licença. Ana, pode soltar aí os bracinhos e vamos ver a Ana ofegante. Tá tudo bem aí? Por enquanto, sim, viu? Tá tudo bem, né? Por enquanto, sim. Maravilha. E aí, como é que tá agora, Ana? Tá tranquila? Tô começando a ficar ofegante, viu? Então... Que é a respiração, né? Puxando mais a respiração. Tá, então você sentiu que você já saiu da sua zona de conforto. Com certeza. A sensação é tipo assim, vou passar mal, tô morrendo. Mas aí a Bita falou o seguinte, gente, ninguém tá morrendo nada, entendeu? Isso aqui é o exercício começando a fazer efeito e o objetivo é você suportar. Então agora a gente vai ficar mais 30 minutos aqui até o final do programa, né? Pra vocês sentirem o que é... Sentir na pele, né? O que é o... Com certeza. Só não vou conseguir no final aparecer, viu, gente? Só isso. Vamos, vamos, vamos deixando aí, Fernanda. Aqui, ó. Vai, vai tocando o programa aí. Da próxima, eu quero ver você aí comigo. E você de casa, topa sair da sua zona de conforto? Muito bom, né? Isso mesmo. Ali você sai da zona de conforto, vai entendendo, vai conversando. Enquanto a conversa tá fluida, enquanto o assunto rende, é sinal que tá funcionando, né? E quanto ao convite aí pra dançar lambada, tá aceito, adorei. É ótimo porque queima calorias mesmo sem ter ritmo. Então, perfeito pra mim. Mas é importante lembrar também, gente, que qualquer atividade física precisa ser não só indicada pelo seu médico, mas também acompanhada por um profissional de educação física. Todo mundo tem as suas próprias peculiaridades, as suas particularidades. A gente já conversou com o doutor Paulo Miranda, que mostrou como é que são essas dietas com baixo teor de carboidrato, as suas indicações, as contraindicações também. E a gente descobriu o que que é mito e o que que é verdade. E a gente aprendeu sobre algumas atividades físicas pra te convidar a sair da zona de conforto. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco.